No fim de semana, a Polícia Civil Mineira cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos investigado pelo crime de homicídio qualificado. Esse homem, suspeito de matar um homem aqui em Minas Gerais, foi preso na cidade de Capixaba de Piúma, no dia 30 de agosto. A vítima tinha 29 anos. Na ocasião, os dois discutiram porque um deles impediu que uma mulher fosse agredida. O delegado Giovanni Dantas gravou um vídeo. Ele é suspeito da prática de homicídio consumado. O crime ocorreu no dia 30 de agosto, ocasião em que o suspeito estava discutindo com a sua ex-companheira em barro. Momento este que interviu a vítima, afirmando que não admitiria que uma mulher fosse agredida na sua frente. O suspeito retornou até o seu estabelecimento comercial, armou-se com um pedaço de madeira e voltou até o bar, vindo a despedir diversos golpes na vítima, a qual não resistiu os ferimentos, vindo a óbito no dia 7 de setembro. É necessário destacar o trabalho da Polícia Civil, que em menos de duas semanas elucidou o crime e realizou a prisão do autor do município de Piuma, estado do Espírito Santo. O suspeito encontra-se preso e permanecerá à disposição da Justiça. E responde-se. Obrigado.